Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês uma comprinha que eu fiz por Quarto da Gigi. É um trio de prateleiras da Nuvenzinha, branca. Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui para vocês verem. Uma caixa grande. Tchau, tchau. Aqui são os parafusos e as buchas. Olha as nuvenzinhas. Aqui dá para botar qualquer enfeitezinho, bonequinha sentada, ursinho. Vou botar também algum cosmético. Essa aqui é menorzinha. Tem uma grande, uma média e uma pequena. Já acompanha já o furo. Essa aqui é a grama. Essa aqui é a grama. Essa é a média. E a menorzinha. Então é só isso pessoal. Eu queria mostrar para vocês. Estou decorando um quartinho dela ainda. Está quase pronto. Estou comprando os enfeitezinhos aos poucos. Então é só isso. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.